Simpro lança 6ª edição do Inativo é quem não luta. O SimproDF acaba de publicar a 6ª edição do Inativo é quem não luta, informativo dos aposentados do Magistério Público do Distrito Federal, com a manchete da luta ninguém se aposenta. O material traz as lutas e conquistas do segmento nos últimos anos. Um dos destaques do jornal é a incorporação da HP de Gaze no vencimento dos aposentados e a consequente correção das distorções geradas ao longo da carreira. O material ainda lembra eventos realizados em 2022 e no primeiro semestre de 2023, além de trazer informações sobre atividades esperadas, como o baile das aposentadas e dos aposentados. O Inativo é quem não luta foi enviado pelos correios para todos os aposentados filiados ao SimproDF. Agora, a versão também está disponível virtualmente.